Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Testemunha do Senhor, foi um guia e mestre muito brilhante, da vida santa deu lição. Aleluia. Buscou a Deus ser agradável, mantendo puro o coração. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos. E sua prece nos conduza, do céu aos cumes luminosos, poder, louvor, honra e glória, ao Deus eterno e verdadeiro. Que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais, qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Vós, até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo. Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenta, de zumbaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus ebentos se espalharão. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem, o javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. Voltai-nos para nós, Deus do universo, olhai nos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. E aqueles que a cortaram e a queimaram, vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhesteis para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Pública e em toda a terra, as maravilhas do Senhor. Dou-vos graças ao Senhor, porque estando irritado, Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolasteis. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai Seu santo nome, e anunciai Suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que Seu nome é mais suprime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Públicai em toda a terra Suas grandes maravilhas. Por que é grande em vosso meio o Deus santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó aclamai Cantai salmos, tocai tamborim Arpa e liras suaves tocai Na lua nova só há trombeta Na lua cheia na festa solene Porque isto é costume em Jacó Um preceito do Deus de Israel Uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Eis que ouço uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas de teu fardo Sextos pesados eu tirei de tuas mãos Na angústia No meio não exista um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou teu Deus Porque eu sou teu Deus e teu Senhor Persegui sem seus caprichos Abandonei-os ao seu duro coração Quem me dera que meu povo me escutasse Que Israel andasse sempre em meus caminhos Seus inimigos Seus inimigos sem demora humilharia E voltaria minha mão contra o opressor Os que odeiam o Senhor o adorariam Seria este seu destino para sempre Eu lhe daria de comer a flor do trigo E com o mel que sai da rocha o fartaria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Exultai no Senhor Nossa força Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje E por toda a eternidade Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigia-lhes a fé Vigia-lhes a fé Vigia-lhes a fé Vigia-lhes a fé Amém. 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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.